Carro Mendes agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iniriu que para esta semana está com ofertas imbatíveis aqui. Vale a pena você vir para a Carro Fácil e mais, nesta semana na Carro Fácil, preços abaixo da concorrência. Não tem para a concorrência, é só na Carro Fácil, preço mais barato, não tem na praça. Olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Carro Fácil, esta Suzuki Grand Vitara. Ela é uma 4x2, com teto solar, é completa, ar, direção, vidros e travas elétricas, o N2014, preço na concorrência, R$ 59.000. Aqui, R$ 52.900, só R$ 52.900. Agora, olha só esta Renault Duster, é 1.6, é uma dinamique completa, o ano dela é 2013, na concorrência, o preço varia de R$ 39.900 até R$ 40. R$ 42.000, aqui, você leva por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, não dá para perder. Mais uma super oferta, Honda CR-V, esta é uma EX-L, 4x4, é completa, bancos em couro, teto solar, o ano é 2010, na praça, na concorrência, o preço varia de R$ 47.000 a R$ 49.000. Aqui, só R$ 42.900, apenas R$ 42.900, não dá para perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que nesta semana está com o preço abaixo na concorrência. Mais uma super oferta, Honda Fit LX, este é 1.4, câmbio automático, é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, na concorrência, o preço varia de R$ 39.000 a R$ 41.000, aqui, só R$ 36.900, apenas R$ 36.900, não dá para perder. Agora, olha essa outra super oferta, Hyundai Gazera, GLX 3.0 V6 2013, está maravilhoso, está impecável. Preço da concorrência, varia de R$ 73.000 a R$ 75.000, aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, por apenas R$ 69.900, só R$ 69.900, é preço abaixo da concorrência, não dá para perder. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você uma moto, olha só que máquina, Suzuki Rai Gabuza, 1.300 cilindradas, o N2008, é maravilhosa. Partida elétrica, frego a disco e muito mais, na concorrência, o preço varia de R$ 26.000 a R$ 28.000, aqui na Carro Fácil. Só R$ 23.900, eu disse, apenas R$ 23.900, então não dá para perder tempo. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora e garanta a sua oferta. Afinal de contas, nesta semana, aqui na Carro Fácil, os preços estão abaixo da concorrência, esperando por você.